Quem é, chavala? Não tem. É. É sim. É sim. É. Conta pra mim. Conta pra mim. Fala, só quando eu tenho vontade. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Né? Né? Você sai, ela deu um sorrisão. Bebe, bebê. Bebe, bebê. Pode, tu filha? Conta pra mim. Conta. Fala. Fala, meu amorzinho lindo. Cadê o meu bebezinho? Cadê o meu nenê? Cadê? 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 Cadê o meu nenê? Cadê o meu bebezinho? Cadê? Cadê o meu amor? Fala pra mim. Cadê o meu? Cadê o meu bebezinho? Cê. Cadê o meu bebezinho? E cadê o meu bebezinho? Cê. Cadê o meu bebezinho? Cadê o meu bebezinho. Cadê o meu bebezinho? Então tá bom. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? É isso aí. É isso aí Fala, tô pelando Fala Que tal? Nada a ver? Não vai rolar? Não? Ah, então tá bom Ai, que boba Cadê?